Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos em Brasília, estamos saindo agora de Brasília aqui, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Ficamos alguns dias aguardando carga aqui em Brasília e finalmente saiu a nossa carga, estamos indo para Minas Gerais fazer o carregamento. Ficamos alguns dias, então, ancorados, como a gente fala no palavreado dos caminhoneiros, né? E queria convidar vocês a mais essa viagem, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, estamos saindo aqui de Brasília, então, no sentido Minas Gerais. Vamos seguir até Cristalina, depois de Cristalina vamos pegar 040 e depois... Eu não lembro a numeração da outra rodovia que nós vamos sentir no Montes Claro já na UBA, o nome da cidade onde a gente vai carregar. Beleza? Primeiramente, quero mandar um grande abraço especial para a galera do Posto Céu. Pois é, galera, a gente ficou alguns dias ali no Posto Céu. Quero mandar um abraço para toda a galera ali que a gente fez amizade, o pessoal do restaurante ali nos recepcionaram muito bem nesses dias, o pessoal que atende ali, os proprietários, enfim. Galera, nota mil, né? E fiquei muito feliz ali, nos trataram muito bem, né? Nos permitiram, o posto nos permitiu ficar no pátio durante alguns dias, né? Então, quero o meu agradecer de coração a todos ali que nos recepcionaram. Beleza, galera? E agora estamos seguindo o sentido Minas Gerais. Vou virar a câmera ali, vamos dar uma olhadinha agora para frente para vocês verem. Beleza? Para começar, já vou falar, estamos na rodovia 070, né? A 070 é sentido Brasília. Nós estamos aqui onde a gente ficou, o Posto Céu fica localizado na... Acho que tem um acidente ali, galera. Tem um acidente aqui, ó. Dois carros se bateram, está chovendo. Tem um carro lá no meio do mato, um atravessado e outro. Olha aí, galera. Merdas. O Fusion foi para lá no meio do mato, lá. Eles não vêm correndo, enfim. Essa pista é uma escorregadia, né? Mas voltando aqui... É... Nós ficamos exatamente na cidade satélite de Ceilândia. O posto fica localizado em Ceilândia. E a gente está indo agora sentido Brasília mesmo, ali, né? Depois, sentido Cristalina. Beleza? Vou virar a câmera ali para vocês novamente visualizarem lá. E é isso aí, galerinha. Vamos seguindo aqui, então. É... Deixa eu colocar... Eu estou conversando com vocês, mas estou colocando meu GPS aqui, para não errar lá no meio, lá. Tem umas saídinhas ali e tal. De repente, a gente não enterra. E vamos indo aqui. Galerinha! E é isso aí. Então, estamos indo lá. Vamos carregar... Fazer um carregamento para o Chile. Nossa próxima carga. De repente, vamos fazer alguns vídeos no Chile. Cordilheira dos Andes. Enfim. Vamos carregar e vamos indo. E vamos ver o que acontece no caminho aí. A gente vai fazendo vídeos para vocês. Beleza? É... A gente descarregou num supermercado aqui. Há uns dias atrás. Né? E... Acabamos... Está tendo um pouco de problemas aí com o Chile. Referente a... Referente a umas greves que está tendo lá. E eu acho que os frigoríficos estão meio que segurando as cargas. Então, por esse motivo, a gente acabou... É... Ficando alguns dias aqui parado, aqui aguardando, né? Mas tudo... Tudo normal. Faz parte, né, galera? Nem sempre a gente chega, descarrega, carrega. Essa é a vida do... Do caminhoneiro. Né? Aqui, nosso lado direito, fica Ceilândia. Cidade de Ceilândia. Acabei conhecendo aí, vim... Acabei vindo duas vezes no centro de Ceilândia. Conheci também... Itaguatinga. É uma outra cidade que tem mais à frente ali um pouquinho. Né? Também conheci a cidade. Inclusive, dei uma bela caminhada lá em Itaguatinga. Né? Desci no centro lá e caminhei. Estava resolvendo os negócios aí. E... Tive que... Ir me formar num lugar. Eu fui caminhando. Em vez de pegar um Uber, não quis pegar. E vou caminhar, vou caminhar. Galera, caminhei. Pensa numa pessoa que caminhou, fui eu. Né? Então... Fizendo... Aproveitando pra fazer um exercício, né? Estou o tempo todo sentado dentro do caminhão. Estamos indo devagarinho aqui, então. Eu vi esse lugar do coco aqui duas vezes e dei vontade de parar e não parei. Agora eu passei de novo e não parei, galera. Quero agradecer a todos os inscritos do canal aí que vêm acompanhando, comentando. É uma satisfação enorme ter vocês acompanhando o nosso canal. Fico feliz pra caramba, galera. Os inscritos novos que estão chegando, meu muito obrigado. Espero que curtam o nosso trabalho, que curtam os nossos vídeos. Tô tentando trazer algo novo pra vocês, locais novos. Tipo Brasília, que a gente não fez praticamente nada de vídeo. Então, hoje já tô trazendo algumas imagens novas aqui, de lugares que a gente não andou ainda. No caso, eu já andei aqui, mas não tenho vídeos aqui, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui na região, galera. Deixa eu até comentar com vocês. Lá pra frente, lá... Não sei se a gente vai cruzar agora. Tem um lugar lá chamado Cidade do Automóvel. Pensa no lugar que tem carro. É revenda, concessionária, uma do lado da outra. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Cidade do Automóvel. Eu já tinha visto shopping do automóvel. Coisa pequena, assim, né? Ou um bairro que tem bastante revendas e tal, e concessionárias. Mas Cidade do Automóvel, essa eu não tinha visto ainda. Essa, pra mim, é nova. Tem que estar cuidando dos carros, galera. Eles saem do acostamento e entram. Não estão nem aí. Tem que ficar ligado. Como vocês acabaram de ver ali atrás, ali. Acabou de dar um acidente. Eu, pra mim, ali até foi um carro que saiu do acostamento. Só pode ter sido isso, né? Pela lógica ali, seria isso. Deixa eu ver se dá pra desligar aqui. Espero que as imagens estão te ficando legal. Dei uma organizada no meu suporte, pra ver se se estabilizava um pouco. Esse que vocês estão vendo agora. Esse tá... Esse sempre tá estabilizado. Esse é um suporte da nossa SJCAN 5000. Mas o outro suporte do celular aqui tava um pouco ruim. Olha a moto. Tem que segurar. Então, dei uma organizada nele agora. Espero que ele fique melhor. Ele tava... Tava tripidando muito. Nos últimos vídeos, tripidou demais. Eu troquei pra um outro lugar, não deu certo. Aí, agora eu voltei com ele pra praticamente o mesmo lugar. Só que... Fixei ele numa função... Numa... Numa posição diferente, um pouquinho. Que eu acho que é onde ele vai... Vai... Tripidar menos. E estamos indo aí, devagarinho. Vamos ver se fizemos um vídeo ali em Minas, novamente. Estamos indo sentido Montes Claros ali, né? Já na UBA, depois de Montes Claros. Bastante coco gelado aqui. Pô, e tava bom o preço. Legal aí, ó. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por coco gelado, galera. Meu Deus. Dá uma limpadinha. Tá uma garuazinha fraca, mas tá garuando, né? Aqui onde a gente tá cruzando já é Itaguatinga. Itaguatinga, acho que é o nome da cidade. Itaguatinga. Itaguatinga, acho que é o nome da cidade. Eu não sei exatamente, mas que é isso, galera. É... Fica no nosso lado direito aqui. Né? É divisa de Ceilândia com Itaguatinga. Eu achava que Ceilândia era uma cidadezinha pequena, galera. E depois acabei descobrindo que não. Ela é grande. Ela é bem grande. Assim, tem... Andei com o ônibus circular. O ônibus circular que... Que vai pra Itaguatinga e cruza por dentro de Ceilândia. E aí eu descobri que Ceilândia era muito grande ali. Cidade legal. Conversei com um pessoal que trabalha de Uber ali também. E eles estavam me dizendo o seguinte, que... Essa região aqui é uma região... Claro, como toda cidade, tem assalto e tal. Mas é muito menor o roubo de... Principalmente pra quem trabalha com Uber, né? É bem... É bem... É bem pequeno o índice de assaltos a carros Uber. E até eu tava conversando com um rapaz. Esse rapaz era da cidade de Natal. É... No Rio Grande do Norte. E aí eu até perguntei pra ele, cara, mas deixou de trabalhar de Uber lá em Natal, né? Pra trabalhar aqui. Sendo que Natal é uma cidade turística, né? Eu acho que o movimento deve ser maior de... Pra carro... Pra Uber, essas coisas, deve ter muito mais movimento e tal. E aí ele tava me explicando o seguinte, que sim, de fato, lá até tem um pouco mais. Portanto, lá o índice de assalto hoje é muito grande. Esse mesmo rapaz me disse que já tinha perdido um carro lá. E aí no segundo carro foi assalto. Quando ele comprou o segundo carro, foi assaltado novamente. E aí ele decidiu ir embora de lá pra... Pra... É muito menor que lá. Então, tá aí bom saber, né? Que é uma região boa pra trabalhar. Galera aí que... 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 De repente trabalhar de Uber. É uma região boa aqui. Até porque tá no Distrito Federal, né, galera? E no Distrito Federal tem muito policiamento. A gente... Uma coisa que eu vi bastante que foi o policiamento. Tem muito policiamento. Então... É... De repente por esse motivo também, né? O índice acaba sendo menor. É Taguatinga. Tá ali a placa, galera. Não é Itaguatinga. É Taguatinga. Taguatinga é a... Olha o... Olha o trânsito. Parou. Então, aqui é a entrada Taguatinga. Avenida Comercial. Galera, vou mandar um abraço especial aí pra galerinha que nos acompanha. Vou mandar alguns nomes, tá? É... E assim nos vídeos a gente vai falando no nome de outras pessoas. Então, vou mandar um abraço especial pro Jota Xavier. Lá da cidade de Rio Grande. Acompanha o nosso canal. Tá sempre ligado em nossos vídeos. Jota Xavier também faz... Tem um canal lá. Onde ele mostra a cidade de Rio Grande. A Praia do Cassino. Né? Então, um grande abraço aí pro Jota Xavier. Da cidade de Rio Grande. Mandar um abraço também pro Jean Marcos. Inscrito do canal, comenta sempre nossos vídeos. O Dair Corrêa. É... O Roberto Mário. É... Eugênio. Eugênio acho que é um... É um canal, acho, galera. Eu Gênio. Então, deve ser um canal. Imagino eu que seja um canal. Né? Então, um grande abraço pra Eugênio. É... Gilmar Souza. Jair Rodrigues. Grande Jair Rodrigues. Parceraço nosso de um baita tempo aí na... Na... No canal Jardim 566. Sempre nos acompanhando. A Luísa Fontanella também. Fontela. É... Um... Também sempre acompanhando nossos vídeos. Cara, parceiraço nosso aí. Comenta. Né? É... Então, os caras aí que estão sempre com a gente aí nos vídeos do canal Jardim 566. É... É... Paulo Ernesto Cunha. Grande Paulo Ernesto. Também é outro parceiraço nosso aí do canal. Sempre comentando também. Jefferson Martins. É... Júnior Senna. Também das antigas. Se eu não me engano, o Júnior Senna é professor. Se eu não me engano, ele é professor. É... E também nos acompanha aí. Sempre nos acompanhando nos vídeos. Há bastante tempo o Júnior Senna nos acompanhando. Nilmar Mortelli. Moterli. Moterli. Nilmar Moterli. Também das antigas no canal. Walter Ocampo. Um grande abraço pro Walter. É... O Walter, se eu não me engano, é argentino ou uruguaio? Eu não tô lembrado agora. Mas ele é... Acho que é uruguaio, galera. Eu não tenho certeza agora. Um grande abraço pro Walter também. João Carlos Martins. Outro que nos acompanha há um tempão também. Um grande abraço. Né? Um grande abraço pro... Cidade do Automóvel aqui na frente, galera. Eu tava comentando com vocês. Do lado esquerdo é a Cidade do Automóvel. Então, só pra vocês terem uma ideia que eu tinha falado pra você. Mandando um abraço também pra... É... Hernando Tomé. Grande abraço. Rodrigo Godinho. É... Jonas Gravando. Deve ser um canal, acredito eu. Grande abraço, Jonas. Luiz Carlos de Paula. Grande abraço. Alex Gomes. Luiz Carlos de Paula. King Simon. Grande abraço também. Acho que deve ser um canal. Kingdcat. Deve ser um canal também. Um grande abraço pro canal. Olha aqui a polícia aqui, ó. Falei pra vocês o policiamento, galera. Aí, ó. Polícia Militar. Escoltando ali alguém. Deixa eu ver... Claudemir Teixeira. Um grande abraço. Renato QRA Motoboy. Bom, esse eu vou ter que comentar, galera. Esse aí eu conheci faz pouquinhos dias, né? Não sei se vocês lembram, a galera que é mais antiga do canal aí, que eu fazia parte de um grupo que a gente se juntou. Vários youtubers novos, né? Não eram youtubers conceituados, não. Os youtubers estavam começando ali na época. O que tinha, acho que, mais inscritos ali. Tinha 3 mil na época. Que era... Era o Diesel Naveia, o nome do grupo. E eu fui, juntamente com o marinheiro da estrada, o mal-assombrado Jefferson na estrada. O caminhoneiro Jefferson, lá do Paraná. Deixa eu ver quem mais. Cara, uma galera. É, nós na estrada. A Nana e o Xande, lá do nós na estrada também. Era uma galera, assim, que a gente... O marinheiro inventou esse grupo, nos juntou lá e fizemos esse grupo aí. E tinha mais gente. Tinha o Fagner RJ. É... É os que eu tô lembrando, assim. Mas tem mais gente, tinha mais gente. E, então... A gente fez um grupo, galera. E aí, com o tempo, eu acabei saindo do grupo. Não lembro... Tem algum motivo lá e eu acabei saindo do grupo. Né? É... Deixa eu só... Deixa eu só ver pra não errar um negócio aqui. E aí... Acabei saindo do grupo. Bom, há uns dias atrás, aí, tava mexendo o telefone, falando com o marinheiro. E aí, acabei... Fui com o marinheiro. Me coloca lá no grupo novamente, cara. Vamos, vou... Deixa eu conhecer a galera nova que tá lá no grupo e tal. E aí, tem uma galera nova lá, pessoal. Tem uma galera nova. Inclusive, tem um cara lá que eu já tava acompanhando o canal dele, que é o Barba Ruiva, se eu não me engano, é o nome do canal. Gente boa. Gosto, gostei dos vídeos dele. Tô acompanhando ele já há um tempo, já. Antes mesmo do... Né? Descobri que ele tava no grupo. E aí, conheci o QRA Motoboy também. Motoboy é caminhoneiro, galera. Cara, o vídeo dele também top demais. E essa gurizada é tudo gente nova, que tá começando também. Hoje, a galera, quando começou comigo, tinha 500 inscritos. Eu lembro como se fosse hoje. O canal Nós na Estrada tinha... Quando eles fizeram 500 inscritos. Eu já tava com uns 1.500 na época. Mais ou menos isso aí. Eu também não era muito, assim. Mas tinha uns 1.500 inscritos. E eles tinham uns 500, assim. E eles comemoraram, assim. Foi muito legal que eles comemoraram aqueles 500 inscritos. E a gente ficou tudo feliz, né? Que eles tinham atingido os 500 inscritos. Hoje, eles têm bem mais inscritos que eu. Eu não lembro agora se é 12.000 que eu estive vendo lá. E claro que eu também... A gente parou um pouco e tal. E eles estão trabalhando em cima do canal deles muito, assim, galera. Vale a pena ir lá procurar o Nós na Estrada, assim. Um canal top, legal. E a Xande e a Nana são top, assim. Eles... Cara, gosto muito deles, assim. Casal nota mil. Tem 11... Trabalha num 1113 baú. É... Sou fãzaço daquele casal ali. Sou fã mesmo, de coração, assim. Eu gosto de assistir os vídeos deles, né? Então... E agora o KRE Motoboy, top também o vídeo dele. Tô acompanhando o Motoboy. Se tu tá assistindo o nosso vídeo aí, tô acompanhando. Já sou inscrito. Tô dando meus likes lá, deixando meus likes pra vocês. Né? Então, Barba Ruiva. O Marinheiro nem se fala, né? O Marinheiro é meu parceiraço. Também o Marinheiro já tá com um número de inscritos muito bom também. O Jefferson também cresceu muito o canal dele. É... Mal-assombrado. Essa galera aí que... O Fagner RJ. Uma galera aí, entendeu? Então... Uma grande satisfação aí de estar com essa galera aí. Beleza, galera? Vamos... Conforme agora os vídeos, eu vou falando um pouquinho mais sobre o diesel na... Na... Diesel na veia. Que é o... Esse grupo nosso lá. E... No qual eu voltei a fazer parte. E já mandando um abraço pra toda aquela galera. Mandar um abraço pra galera do... Do GFS, Grupo Fronteira Sul. Mandar um abraço pra galera da Transportes Grau. De A a Z. Sem deixar ninguém pra trás. Mandar um abraço... Pra... Minha cidade, Santa Vitória, do Palmar. Chuí, Rio Grande do Sul. Né? Galera do Uruguai, galera da Argentina, galera do Chile. Galera do Brasil todo que nos acompanha aí. Beleza? Vamos ficando por aqui. Mais um vídeo concluindo. Que eu desejo a todos um grande abraço. Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Na sua boleia, no seu trabalho. Um abraço a todos. E... Fui. Tchau. 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 Tchau.